Estamos de volta com o Dose Tripla, neste momento recebendo com muita honra a presença aqui maravilhosa e grande e eloquente da nossa querida Márcia Tiburi. Tiburi ou Tiburi? Tiburi ou Tiburi ou Tiburi? Ou pior, vou criar um problema pra vocês muito sério. É Tiburi, Tiburi ou Tiburi? Rapidinho, eu quero deixar claro, como linguista do lugar, que Tiburi teria que ter um acento agudo. E Tiburi também, na verdade. Mas isso é ela que vai dizer. É da onde, seu sobrenome? É italiano. Então é Tiburi. É italiano. É tipo Tiburi. Ai que fácil, né? Ficou sem graça, assim. A gente podia continuar com o trilem. Tiburi, Tiburi ou Tiburi. Na dúvida, eu chutei Guarani. O Paulo é craque no Guarani. Ah, e também podia ser japonês. Também podia. É verdade, é. Você é estudioso de Tiburi, Guarani? Nossa, que medo. Vamos trocar de assunto. Próximo tema da noite. Você tá vindo agora de uma conversa super legal, misturando rock'n'roll e filosofia. Então é um projeto bacana que a gente faz com o CCBB do Rio e de São Paulo. Hoje foi aqui em São Paulo, tava lá com o Teddy Corrêa, que é da banda Nenhum de Nós. E a gente fica conversando, misturando as coisas, assim, de um jeito super livre. Também não é aquelas conversas de vamos explicar o rock por meio da filosofia. Não é uma coisa de pega o pop como fenômeno, assim, objeto, e aí vem com as erudições. Não é? É uma coisa de trançar as ideias, assim, ver como é que rola uma conversa livre. Uma conversa muito parecida com essa, que era Platão e o ator. Eu, obviamente, não era o Platão. Você é você. Tinha um professor que escorreu sobre o assunto e tudo, e eu tentei fazer alguma conexão, ele fala sobre a minha experiência pessoal de atuação e tudo mais. Mas são muito legais esses encontros, porque você levanta temas... E que dá pra você pensar, né? Porque, em geral, as pessoas... Experimentam as conexões, né? E essas conexões que a gente experimenta nesses contextos organizados, assim, sei lá, uma palestra, um debate, um bate-papo, não estão na vida, em geral, das pessoas, né? Então, as pessoas estão acostumadas a viver como se pensamento não fizesse parte da vida, como se reflexão fosse uma coisa, assim, estranha, que não comporta, assim, não tá viável, assim, no contexto cotidiano. E, às vezes, é uma coisa tão simples e você não parou pra pensar naquilo, né? É justamente porque você não parou pra pensar. É a coisa que você não faz na vida é parar pra pensar. Mas você lançou um livro agora chamado Filosofia Pop. Foi. É esse livro. É um livrinho. É um livrinho fofo. É um livrinho pop. Dá pra tornar a filosofia atraente pra jovens. Sabe o que tem nesse livrinho aí? Ele tem uns artigos, uma seleção de artigos sobre poder e bioboder. Tem até um artigo sobre o Tiririca, tem artigo sobre Twitter, tem um artigo sobre o Facebook que se chama Complexo de Roberto Carlos. Quer dizer, são tentativas... Um milhão de amigos. É, exatamente. A vontade de ter um milhão de amigos, que é um negócio doente, mas com todo respeito ao rei, ele... Ah, achei que você fosse falar com todo respeito ao Twitter. Não, é também. Enfim, que é o novo, né? O novo território, assim, da felicidade geral da nação. Mas é uma coletânea desses artigos que eu vou publicando na revista Cult, e que tem essa intenção mesmo, de falar... Tem um artigo sobre a Lady Gaga, sobre o Nirvana, então, sobre assuntos que são importantes, temas que são importantes aí pra todo mundo, só que eles podem ser pensados. E, em geral, as pessoas, acho que agem na vida considerando que as questões não podem ser pensadas, que elas não têm nenhuma profundidade. E elas têm, tem muita coisa oculta que pode ser revelada no fato da gente usar Twitter, Facebook, do fato da gente assistir televisão, no fato da gente andar na rua ou se esconder dentro de casa, enfim, tudo pode ser pensado. Você acha que essa coisa da filosofia, do estudo da filosofia, né? Quer dizer, você ter um instrumento pra pensar os assuntos, uma maneira de desenvolver o raciocínio, de você abordar os temas e fazer migrações, entender a coisa, né? E poder colocar coisas contra... A gente não tem o exercício do pensar... É isso aí, porque o que é filosofia? Que é uma coisa que a gente não faz muito, né? É isso aí. Filosofia é só, eu acho assim... Não é que seja só, mas a coisa começa quando as pessoas começam a prestar atenção no modo como elas pensam. Então, sei lá, você pode prestar atenção no modo como você dança, ou no modo como você caminha, ou no modo como você come. Você pode também prestar atenção no modo como você pensa, e aí o pensamento sempre se dá por meio da linguagem. E aí pensa que... Leva em consideração, né? Que as pessoas que não têm um vocabulário rico, não conhecem gramática... Não digo assim conhecer profundamente a gramática como um especialista, mas ter uma noção do próprio uso da linguagem, essas pessoas têm muita dificuldade de pensar. E por isso que ler é tão importante, porque é por meio da leitura que você vai pegando as estruturas do raciocínio. Por que você pensou isso, como que você concluiu aquilo, como você comparou duas coisas... É que nem música. Como é que a coisa vai... Já pensou? Você não conhecia as notas. Como é que você chega no refrão, você tem a primeira parte, você tem a introdução, alguma coisa do gênero, está todo mundo cantando depois. É isso aí. Com sorte. Você comentou desse ponto, é engraçado porque hoje mesmo eu estava estudando, lendo algumas coisas que você tinha dito, exatamente para a gente poder ter esse bate-bola bacana e não ficar só no eu acho, aqueles argumentos furados. E dentro de uma das entrevistas tinha um sujeito, a quem eu não vou logicamente dar nome, mas ele estava falando assim de você e eu peço essa licença, nada poética, para dizer o que ele estava falando, que isso me pegou. Ele falou, ela sempre dando uma de intelectual, nenhum charme, beleza e sal. Então, a questão é, para você ser uma mulher interessante, você precisa ter ou charme ou beleza ou sal, quer dizer, é isso? Primeiro, sal provavelmente tenha no meu suor. Segundo, mulher, como é que é o outro? Charme? Charme e beleza. Charme, não estou interessada porque não vivo disso. E mulher eu também não sou. Todo mundo sabe que eu sou um elefante em devir para a vaca, não amarela. Muito bom. Claro que sim, então eu não estou nem um pouco... Gente, depois da teoria queer, do eu estar interessada em gênero, em fazer papel de mulher, eu até me visto assim, meio parecido com uma mulher, né? Charmosa. Mas também não tinha muita opção, né? Não, digamos, eu acho mais divertido. Eu e o Laerte, a gente se veste de mulher, você, eu não sei se você só se veste ou se você também encara que tem alguma substância em você que chama-se de mulher, que se chama de mulher, ó, gramática. Que se chama de mulher. Que se chama-se. Não que se chama-se. Mas eu não estou chato com essas coisas. Então, eu acho que, enfim, sujeito aí, sei lá, o problema é dele, se ele quer uma... e o negócio assim do intelectual, sempre dando uma de intelectual. Pelo amor de Deus, gente, o que é ser intelectual nesse país? Eu não me escrevo na figura do intelectual porque eu acho que é desabonatório. Quando alguém fala que você é um intelectual, parece que você está ofendendo. É uma coisa horrível, parece que é uma coisa terrível. Mas eu vivo do trabalho intelectual, eu escrevo, dou aula, eu pesquiso, estudo. Posso te falar uma coisa, tem muito a ver com uma coisa de você se sentir ameaçado? Pelo menos duas coisas. O lado intelectual, que é algo que ameaça as pessoas, em geral, pode ser um dos homens. Principalmente os homens. Ou até, em geral, uma coisa assim da sabedoria, de você saber, de você não ter como, sabe, contato, compreender, de você ficar, se sentir inferior intelectualmente. Essa é uma coisa que ameaça. Ah, é porque homem burro, gente, realmente, quando eles encontram alguém que pelo menos articula a gramática, eles já se sentem ofendidos. Já pensou se a mulher ainda é loira? Sabe a loira? Loiras, em geral, a gente tem essa piada, loira burra. Quando aparece uma loira inteligente, vira uma humilhação. Porque morena, assim, não no seu caso, né, que é toda deslumbrante, mas as morenas, como eu, que são mais simples, assim, a gente já é tirada, eu no colégio, óbvio, não é, nunca fui a gata da escola. Isso é porque no seu colégio tinha muitas loiras, né? É, estava cheio de loiras, eu me lembro, assim, por exemplo, e aí isso é um negócio interessante, a loira da escola, em geral, ela é a super gata na época da adolescência e depois ela vira um... Embaranga, né? Embaranga andana, assim. Gente, imagina isso, moira. Você já pensou em pintar o cabelo de louro? Você falou agora isso? Que Deus nos proteja. Eu tinha uma aluna que era loira, linda, maravilhosa, da filosofia e eu virava gaba. Eu dizia que não faz isso, meu, estuda direitinho, você vai ser, assim, um arraso. Você é loira, linda, maravilhosa, ainda vai ser intelectual, ninguém vai aguentar. Vai ter muita gente praticando a era querida. Você viu como ela tem consciência de que as pessoas não aguentam? Não, eu acho que realmente tem... É uma coisa mais da ameaça, mas é o charme. Tem muita gente que fica ofendida. É o charme. É o charme que é ameaça. Mas tem gente que fica ofendida porque você lê um livro. É lógico. E aí mesmo que você seja um cara... Tem gente que fica ofendida pelo sucesso alheio, pela beleza alheia, pelo charme, inclusive pela inteligência. A ofensa é sempre uma inveja também, né, gente? É uma maneira de se proteger, de te atacar de volta. É que nem assim, o cara que bate em gay, que é o cara gay, né? O cara gay que não consegue ser gay, então ele bate no gay, que é o único jeito que ele tem de tocar no gay, no fundo, no fundo, ele tá projetando. Bolsonaro, ele é ali, né? Ele queria ser tocado, é isso. Ele gostaria muito de ser tocado e é o jeito que ele tem de tocar no outro. E é claro que é uma projeção, e é uma projeção evidente, ele deixa muito claro que no fundo ele queria ser aquilo. E uma coisa que eu digo desses homens chatos é o seguinte, homens são lindos, tem muitos homens maravilhosos e tal, independente de suas sexualidades, acho que os homens super bacanas, não é um preconceito, mas tem homem que odeia você porque queria você e não consegue ter você. E tem um tipo de homem mais repugnante, que é aquele que não queria você, não queria ter você, mas queria ser você. E aí esse cara, realmente, às vezes, ele solta a franga, né? Ele incomoda com esse tipo de frase. Não, na internet não falta gente incomodada. E tem outro ponto que você, inclusive, coloca no livro novo, Olho de Vidro, que fala um pouco sobre a TV, que é essa inveja que as pessoas acabam cultivando quando estão assistindo reality show. Não é mesmo? É aquela coisa de você ver a pessoa na tela e sentir um pontinho de... Eu, nesse livro aí do Olho de Vidro, eu quis, assim, pesquisar um pouco dessa história da inveja. Então, a minha teoria era a seguinte, que o Brasil vê muita televisão porque ele é um país que não chegou ainda à idade do desejo. E o desejo é uma ultrapassagem da inveja. E onde que tá a inveja? A inveja é uma coisa que rola no olho. É um afeto, digamos assim, negativo e super primitivo. Porque, assim, eu fixo, eu vejo, sei lá, o teu sapato, a tua roupa, o teu rosto. Deixo alguma coisa sua, pulseira, enfim, qualquer coisa, o teu óculos. E eu me fixo nessa coisa porque eu gostaria de ter essa coisa. E eu tenho essa coisa com o meu ato de olhar. É como se o meu olho pudesse devorar a coisa que eu tô vendo. E isso é um estágio do desejo, mas um estágio muito primitivo. Se a inveja evoluísse, se ela fosse ultrapassada, ela chegaria no desejo. Então, eu veria o teu óculos e pensaria, bonito esse óculos, que bacana. E depois eu vou lá e compro um óculos pra mim. Mas eu não fico cobiçando o teu. Eu compro um pra mim. Eu vejo que você é bonito e eu penso, não, eu também vou tentar ficar bonita. Mas eu não fico assim querendo que você, já que você possui aquilo que eu não tenho, que você se destrua. E isso que eu acho que rola, assim, nesse telespectador de televisão. Esse telespectador mais primitivo, que nunca reflete sobre o que ele tá fazendo, né? Aliás, eu fiz esse livro justamente pra ver se as pessoas começam a pensar no que significa ver televisão. Porque tudo isso tá implicado, né? E a inveja é uma característica, eu acho, da nossa cultura televisiva, da vitrine, do mundo fashion. De tudo é feito pra ser visto, tudo é feito pra ser mostrado. E ninguém para e pensa no que isso significa e onde que a gente pode ir com isso, né? Quer dizer, que vida que eu vou construir a partir do fato de que as outras pessoas são felizes, bacanas, bonitas. E eu? O que eu faço com isso? Pra onde que eu vou? Que vida que eu construo? E você teve uma... Nossa, eu ia comentar que você não vê televisão. Quer dizer, você disse que você não tem uma TV em casa... Eu perdi o hábito faz muito tempo. Eu vi Rock Santero há uns... Quantos anos? 20? Tá passando de novo. É, a Dízia tá passando de novo. Eu vi mesmo, acho que eu tinha uns que ficar... E apesar... Apesar de ela não assistir TV, você passou cinco anos trabalhando num programa de TV. Como foi essa experiência de estar dentro da TV e, sei lá, não ver, não ser espectadora? Essa pergunta é super legal, porque se eu não tivesse feito televisão, eu não teria feito esse livro. Então, esse livro, ele é o resultado da minha experiência com a televisão. Ora, eu sou filósofa, vivo de pensar, de não consigo fazer diferente. Então, eu achei que, assim, eu podia me sentir mais confortável e perceber o sentido do que eu tava fazendo se eu ficasse escrevendo, pesquisando. Então, ele é um livro, assim, que é teórico e ele é uma investigação acadêmica também, dá pra ler pra quem faz pesquisa, mas dá pra também quem vive a experiência de fazer e ver televisão. E eu fiquei muito feliz de ver que muita gente que tá fazendo televisão, e muita gente também que é um espectador mais, um telespectador mais cuidadoso, tá lendo esse livro. Porque ele é isso. E eu achei muito legal fazer televisão. Acho que foi uma super experiência bacana. O programa que eu fiz, que é o Saia Justa, é muito bacana, era muito bacana quando eu fiz. Eu achava bacana de poder produzir o programa, de não era uma coisa só chegar lá e apresenta, e o texto não era dos outros. É que nem aqui. Vocês garantam que vocês fazem juntos, vocês inventam, vocês têm ideias, vocês combinam. E esse tipo de televisão eu acho mais moderna, acho uma televisão inteligente. E o Saia Justa é um programa de televisão inteligente. Agora, aqueles programas que você vai lá, tem um roteirista que escreve o texto pra você, e você vai lá e fala como se você fosse um ventrílo, o boneco do ventrílo, pra mim não serve de jeito nenhum, acho apavorante. E me conta, no programa, depois do programa, você comentou que ele te deixou um pouco mais feminista, ou bastante feminista. Por que você acha que isso se deu? Eu comecei a ficar feminista quando um pouco, mas era de um jeito muito delicado, quando eu fazia doutorado em filosofia lá, há 20 anos atrás. E que eu, assim, só tinha colegas homens, meus professores todos homens. É um negócio assustador, assim, como tem homem... Por que só tem homem na filosofia? Porque é o mundo do pensamento, é o mundo de quem vai determinar, assim, as compreensões e as interpretações da vida vão sair dos homens. As mulheres ficam lá embaixo, trabalhando de enfermeiras e pedagogas. Nossa, a minha professora de filosofia era mulher. Valéria, um beijo. Então, as mulheres começaram a entrar no mundo da filosofia, mas existem muitos lugares onde não tem mulher ainda na pós-graduação, na mesma graduação. Isso existe, gente. Eu mesma, fui professora de filosofia, comecei a dar aula uns 15, 17 anos, sei lá, atrás, e eu fui a primeira professora mulher no sul, onde eu dava aula, a dar aula em algumas faculdades de lá, porque não tinha mulher no pedaço. Mas depois elas começaram a aparecer, são raras, eram raras. Hoje em dia, elas são bem mais comuns. Aí eu fiz vários livros de filosofia com mulheres e tal. E o programa me provocou isso, sim, de ter que, de repente, me manifestar como sendo mulher. Eu, ao contrário dessa moça que fala, eu me realizei como mulher, eu falo assim, gente, eu só acho que eu sou mulher na hora que eu sou feminista. Nessa hora eu gosto de assumir, eu sou mulher, mas porque eu acho que é fundamental, num país machista, sexista, em que as mulheres não têm os seus direitos, enfim, assegurados, em que a gente sofre pra caramba. Não eu, né? Não eu, nem você, nem as mulheres livres que tem por aí, mas tem um monte de mulher pobre, ferrada, que não tem eira nem beira, que não tem nem marido rico. Essas estão brincando, gente, mas mulheres assim que, poxa, eu sou a favor do aborto pra essas mulheres, porque eu, se eu quiser fazer o aborto, eu faço, pago e pronto, e vou e faço, minha consciência, ok. Mas tem tanto de gente que não tem. E aí, no céu de luz, rolava muito isso, assim, como eram mulheres de mundos muito... Apareceram várias pessoas muito diferentes por ali. Mas existia, muitas vezes, um discurso conservador, e eu fui percebendo que era preciso se contrapor a esse discurso conservador, e eu fui ficando mais feminista, e mais feminista. E o programa avançava, e eu ia sentindo que isso ia ficando... Os meus textos, meus artigos, meus livros foram ficando cada vez mais em função desse discurso das próprias mulheres, que não são solidárias com as próprias mulheres. É, isso que eu ia te perguntar, sobre o que você falou, que as mulheres denigrem as próprias mulheres, e algumas outras declarações que você chegou a dar lá. Como você vê a repercussão disso na sua vida hoje? Você deu algumas declarações sobre as suas colegas do programa. Mas eu não estava nessas declarações, por exemplo, que as minhas colegas também deram em outros contextos. Eu não estava denegrindo as mulheres. Eu estava denegrindo a burrice, a estupidez, a ignorância e o conservadorismo. E lastimo muito que essas coisas, enfim, tenham sido ditas, que elas precisem ser ditas. Eu preferia viver num mundo melhor em que a gente não precisasse declarar quem são os canalhas, né? As Jaqueline e os Rorizes do mundo que existem por aí. Então, assim... Mas hoje a gente está muito careta, não está? As pessoas não dizem mais nada. As pessoas não falam o que precisam dizer, o que querem dizer. Então, eu acho que tem um limite para aquilo que você quer dizer também. Eu sou muito contra a gente falar mal de uma pessoa qualquer e denegrir uma pessoa em público. Eu acho isso muito chato. Ao mesmo tempo, eu topo as brigas, entendeu? Quer brigar? Vamos lá. Quem quer falar a verdade? Vamos falar. E acho que isso sempre é doloroso e prefiro, claro, o debate à briga. Mas também, assim, não vou ficar passando a mão na cabeça, entendeu? E acho que eu aceito também quando fazem isso comigo. Eu aceito que uma pessoa não concorde comigo, me ache chata, metida ou burra. O que ela quiser achar de mim, ok. É a sua opinião. O que eu não vou gostar é de uma violência contra mim e uma violência que seja quanto mais e que seja levada adiante. Agora, num contexto, assim, de democracia, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Eu vou te convidar, então, para a gente pensar a respeito de algumas imagens que a gente tem aqui. Vou soltar um vídeo para a gente pensar a respeito. Só fazer um comentário antes. Um dos programas mais, realmente, que a gente sempre imagina que é uma futilidade total, que é o programa de Miss Universo, que teve recentemente, que foi super comentado, porque, de repente, pintou uma pitada de política, porque ganhou uma negra linda, maravilhosa, de Angola. Olha a Leila Lopes aí. E foi festejada. Leila Lopes. E foi muito festejada, principalmente no país, como o Brasil, que é um país, sim, racista, e muitas pessoas se pronunciaram e festejaram esse fato. Quer dizer, parece que é a terceira vez que isso acontece a nível desse Museu Universo, do prêmio, do concurso Miss Universo e tal, já é a terceira vez que isso acontece. Porque antes era uma hegemonia da loira, que depois, talvez, entrou uma morena e, finalmente, nós estamos chegando, né? Mas no Brasil, você vê, foi super comentado isso. Então, eu quero agora mostrar para você as mulheres chipadas. E a gente faz um comentário depois. Solta o VT! Bombadonas Hightech. Implante de chip que promete queimar gordura e aumentar os músculos, vira febre e preocupa os médicos do país. O tal dispositivo é introduzido no corpo das mulheres com um pequeno corte. Depois, esse chip libera uma combinação de hormônios que interrompe a ovulação e pode causar essas alterações no corpo. E assim, o que era para ser uma prática medicinal, acabou virando um procedimento estético. O uso irresponsável do chip hormonal já causou efeitos colaterais em muitas mulheres, como o aumento de peso e a queda de cabelo. Mas o seu sucesso é cada vez maior. Muitos consultórios fazem o implante a partir do pagamento de uma taxa que varia em torno de 4 mil reais. E com isso, você já pode voltar para casa devidamente chipada. Olha, eu quero deixar claro que eu devo ter chip, porque eu não ovulo, meu cabelo está caindo e eu engordei. Você é uma vítima... Você não pagou 4 mil reais. Você está precisando do chip? Não, eu já tenho, porque aconteceu isso tudo comigo. Ele tem, eu sabia, porque todos esses sintomas ele já está sofrendo. A gente vai se transformando em ciborgue e tem efeito colateral, né, gente? Tem de tudo na vida, assim. Então, tem um delírio, né, de busca de beleza eterna, de virtude eterna, esse tipo de coisa. E de seguir um padrão, né? Padrão das magérrimas da coisa e tal. E estamos chegando a um nível assustador. É o velho culto do corpo e, na verdade, um grande sacrifício do corpo, né? Parece até que você está adorando o corpo, quando, na verdade, você está cheio de ódio por aquilo mesmo que você é. Você tem raiva, na verdade, né? Você não se aceita. E algumas mulheres ficaram terríveis, assim, tem cálice. Além de tudo, o tiro saiu pela culata. É, de engordar, o cabelo cair, ficar oleoso, ficar... Imagina o humor da mulher. Ela toma o negócio para não ter TPM e aí ela vai e deve ficar louca, né? Você fez o processo, tomou o elixir para virar uma princesa linda e aí você virou uma ogra. Uma monstra. É, acontece. E nós que te amamos muito e que achamos você cheia de charme, uma mulher maravilhosa. Obrigada. Charme, beleza e açúcar. Além de inteligentíssima, agradecemos demais a tua presença. Você é quase uma angolana de tão linda, né? Morena de Angola. Quase, quase. Mas está vendo, a gente nunca está satisfeito, não é? Está vendo. Márcia, obrigado pela presença. Obrigada, gente. Prazerzão. Nós vamos botar um chip desses e já voltamos. Até já. Tchau. 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 Obrigado.